Olá, o objetivo desse vídeo é falar um pouco como trabalhar com modelos GARCH no R. Então, vou apresentar aqui apenas o excomandinho do GARCH e colocar esse script, bem como uma documentação um pouco mais detalhada do GARCH, na descrição do vídeo. Então, primeiramente, eu vou utilizar esses três pacotes que tem aqui, o ReadXL, ForCache e T-Series. E vou utilizar a base de dados Michigan, que eu já utilizei em alguns vídeos anteriores também de série de tempo, mas também o link dessa base de dados vai estar na descrição. Existem alguns detalhes sobre a utilização, os dados são disponíveis mensalmente, mas eu estou utilizando uma base de dados trimestral. Então, também em vídeos anteriores, está falando um pouco sobre algumas coisas que eu fiz com essa série. Então, primeiramente, vamos carregar a base de dados Michigan. Michigan, e vou criar aqui uma variável chamada Michigan1, ou melhor ainda, que é uma base de dados, chamada Michigan1, que será, no caso, uma série de tempo com base na variável Michigan. Então, em vídeos anteriores, já fizemos um pouco sobre a plotagem, já mostramos um pouco sobre como estimar o modelo Arima, por exemplo, a partir dessa série de tempo, de modo que eu não vou fazer isso de novo. Mas, eu tenho interesse, no caso, em gerar uma série de resíduos. Então, eu vou fazer aqui o nosso MeetReg. Vai ser, no caso, a nossa regressão do Arima, que, como eu falei, não tenho interesse, no caso, em fazer uma boa estimação desse processo, do processo do Meet1. Então, simplesmente, eu vou colocar um processo AR1, e vou, a partir dessa regressão, gerar uma série de resíduos. Então, o que nos interessa, no caso, são essa série de resíduos, e como tirar um processo GASH a partir disso. Então, primeiro, eu vou fazer a plotagem dos resíduos. Então, fazendo a plotagem, a princípio, não há nada que me indique que os resíduos, eles possuem algum tipo de processo ARCH ou GASH. Então, nós falamos de fazer regressões auxiliares para nos ajudar a captar um efeito. Não há nada que indique a quina, mas algumas coisas que nós podemos fazer para conferir se, de fato, há algum tipo de evidência de variância condicional que varia no tempo. Então, processo ARCH ou GASH. Posso tirar, por exemplo, o ACF dos resíduos. Posso tirar o PACF dos resíduos. E posso fazer aquela regressão que nós comentamos anteriormente, no vídeo anterior, que fala, então, no caso, se o resíduo no momento presente irá depender de valores defasados do resíduo. Então, eu faço isso, por exemplo, através de um comando ARIMA. Então, eu vou colocar aqui que os resíduos vão depender de até 5 defasagens do valor do próprio resíduo. E vou colocar aqui o SUMMARY, porque o meu objetivo principal é ver se esses coeficientes são significantes. Então, aqui eu observo que o valor, no caso, de cada um desses coeficientes, ele é muito baixo para todo erro padrão. Então, o valor é muito parecido. De forma que aqui, eu vou considerar que não há uma evidência de modelo GASH. combinando também com o que nós vimos, com o ACF e o PACF. Entretanto, eu só vou aqui apresentar o comando, porque existe um interesse maior, no caso, do comando em si, do que se vamos testar se, de fato, há uma boa especificação ou má especificação do nosso modelo ARCH ou GASH estimado. Então, eu vou usar esse comandinho GASH aqui. Então, ele está bem similar aqui, vai ser visto na documentação, que eu falarei a seguir. Mas, essencialmente, aqui eu vou especificar a minha série de tempo e vou colocar aqui a ordem do meu modelo GASH. Então, isso daqui é o coeficiente ARCH, e esse aqui é o coeficiente, entre aspas, se generalizado. E aqui, desculpa, eu vou especificar, no caso, o nome da série que eu irei gerar. Então, opa, aqui eu errei para usar o mission. São coisas que acontecem. Então, nós geramos, no caso, um modelo GASH através aqui da nossa série de tempo inicial. O que vai acontecer é que isso vai gerar uma série de observações que façam a convergência. No caso, isso não importa tanto no momento que eu quero mesmo simplesmente demonstrar o comandinho. Então, clicando aqui em MITHAS QF, ele vai indicar para a gente quais são os coeficientes aqui. O A0, nossa constante, o A1, que é o coeficiente da parte ARCH, e o B1, que seria o coeficiente associado a Ht-1. E vou gerar também, por último, uma pequena tabelinha aqui chamada Fitted Errors, que vai dar os valores fitados, no caso, e fazer a plotagem desses valores. Então, aqui nós temos o valor de σt e o valor que seria de menos σt, em cada um desses períodos de tempo. No caso, por que isso? Nós temos σ². E aqui nós obtemos valores positivos e negativos de σ. Então, através desse comandinho, nós conseguimos gerar um modelo GASH que conseguimos fazer a estimativa de um modelo GASH para a nossa série de tempo. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a documentação do GASH em si. Então, aqui nós temos a documentação da função GASH. Essa página estará na descrição do vídeo. Então, só para falar em algumas coisas de interesse, o comando GASH tem como input x, a série de tempo que nós estamos utilizando, order, a especificação de ordem do nosso comando hash e GASH, que eu já falei um pouco mais sobre isso, series nu, nós vamos gerar uma série a partir do comando GASH, é que nós especificamos o nome da série, e controle, no caso, vai nos permitir gerar uma série de controles também na estimativa desse modelo. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas caso você deseje, é possível consultar aqui a documentação da série. Aqui nos detalhes, ele vai falar um pouco sobre os procedimentos de como esse comando irá achar, no caso, a estimativa do modelo GASH, e value, no caso, nos dará os outputs que esse comando nos irá gerar. Então, a ordem, a ordem do modelo fitado, o valor dos coeficientes, o valor da log em verossimilhança, o valor do número de observações utilizados, a série de resíduos, valores fitados, de sigma quadrado, series, no caso, o nome da série X, a frequência, a frequência da série X, que nós utilizamos na nossa série de tempo. E aqui, references também, vai colocar algumas referências que foram utilizadas para fazer esse comando. e, por fim, algum exemplo, que também pode ser interessante depois de testar, ou esse modelo que ele coloca, ou alguma coisa parecida também. Por enquanto, não tem exemplos da comunidade, mas é possível, caso você deseje também, postar um exemplo novo aqui. Então, com isso, ficamos por aqui. Obrigado.